Bom dia queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã onde a gente sempre tem a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor Jesus e coisa boa é nós levantarmos pela manhã e já receber uma palavra que venha nos alimentar, nos edificar, nos confortar nos exortar, porque a palavra do Senhor também é a verdade que nos transforma coisa boa é ouvir a voz de Deus, não é verdade? Concorda comigo? Então vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, vamos agradecer a Deus por esse dia porque esse é o dia que o Senhor nos fez e nos deu o privilégio de também gozarmos dele Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra obrigado porque nós dormimos em paz e acordamos em paz e o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo o mal muito obrigado porque o Senhor tem cortado os laços do inimigo o Senhor tem desfeito as obras malignas e nos protegido com a sua poderosa mão muito obrigado pela tua paz, muito obrigado pela tua graça muito obrigado pela tua misericórdia que tem sido estendida sobre a nossa vida todos os dias que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu espírito se manifeste através desse vídeo falando, direcionando, não para aquilo que queremos, mas para aquilo que precisamos abençoe todos os inscritos desse canal, que o Senhor continue trazendo paz, cura, salvação e libertação abençoe cada pessoa que tem colaborado com esse canal, com esse conteúdo que o Senhor prospere, que o Senhor abra as portas, que o Senhor venha continuar suprindo as suas necessidades essa pessoa também que parou nesse vídeo para ouvir a tua voz que a tua palavra venha curar, renovar, libertar no nome de Jesus eu oro, amém e amém Glória a Deus, querido, que bom que você voltou aqui para estar ouvindo a palavra atendeu o meu convite, recebeu a reflexão de ontem Deus falou o seu coração, foi forte, você ainda não viu a reflexão de ontem então passa depois aqui nos vídeos e assiste aqui embaixo amanhã de paz de ontem, que eu tenho certeza que a palavra vai falar também poderosamente ao seu coração beleza? Já chega dando like no vídeo, não esquece do like não deixa para depois, porque se você deixar para depois às vezes você esquece, então é melhor você já deixar o like agora deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, está esperando o que? se inscreve aí no canal para você receber uma palavra de Deus e ativa o sininho também para você receber as notificações se você não ativar o sininho, você não vai receber o conteúdo desse canal e se o YouTube não te lembrar, porque às vezes o YouTube não está lembrando a galera você pode voltar aqui todos os dias, de manhã e de noite tem sempre uma palavra para estar abençoando a sua vida poderosamente beleza? A palavra que está no meu coração está no livro de Gênesis capítulo 16, verso de número 1 que diz assim Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar e disse Sarai a Abraão este que o Senhor me tem impedido de gerar entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela e ouviu Abraão a voz de Sarai assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva e deu por mulher a Abraão, seu marido ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã eu li o capítulo 16 de Gênesis do verso de número 1 eu li até o verso de número 3 perceba aqui o seguinte é importante você entender aqui que Deus havia feito uma promessa a Abraão ok? qual era a promessa? que num tempo determinado Abraão teria um filho ok? que esse filho seria a sua herança a sua herança não seria do seu servo não seria de alguém que fazia parte da casa mas a herança seria a partir da sua própria descendência ok? Abraão e Sarai estavam um pouco desacreditados devido o tempo, devido a velhice devido tudo isso que eles haviam passado e por muito tempo Sara não conseguia engravidar só pra abrir um parêntese aqui eu vou usar a expressão Abraão e a expressão Sara que fica mais fácil pro nosso entendimento tá? tendo em vista que nesse período ele se chamava um Abraão e ela se chamava Sarai né? mas se eu ficar usando esses termos de repente você vai se perder né? é porque depois Deus mudou o nome de Abraão pra Abraão e Sarai para Sara né? dando a ele a autoridade como pai de multidão e ela também como mãe de uma grande nação enfim é fazendo parte do projeto que Deus havia estabelecido a Abraão então Deus fez uma promessa que através da descendência dele é Deus iria levantar uma grande nação né? Deus iria eleger um povo Deus iria fazer com que a semente dele prosperasse sobre a terra lembra quando Deus levou Abraão pra fora da tenda e disse pode tu olhar pro céu conta as estrelas no céu assim como você não pode contar as estrelas no céu assim será tua descendência olha pra terra olha pra areia do mar assim como você não consegue contar o grão de areia assim também será a sua descendência então Deus estava falando com Abraão que a descendência dele seria grande seria próspera que ele teria uma grande nação a partir da sua família contudo quando ele olhava pra Sara ele não enxergava uma possibilidade da sua esposa gerar da sua mulher ter filhos por quê? porque ela era estéreo e muitas das vezes a gente passa isso na vida né? Deus faz promessas fala que as coisas vão se cumprir promessas que parecem ser impossíveis e quando a gente olha pro cenário que a gente vive a gente pensa não, não vai se cumprir é impossível se cumprir como que vai se cumprir? como no caso dela estéreo não tinha condições de dar luz a filhos já estava velha né? pelo fato de já estar velha diminui a probabilidade de gerar isso já vinha carregando há muito tempo aí de repente Deus faz uma promessa dizendo que vai ter filho num tempo determinado tanto que ela já teria passado muitos anos de vida e Abraão também aí Deus promete e Deus faz isso né? Deus não olha pro tempo Deus não olha pro cenário Deus não olha pras circunstâncias porque Deus não depende de nada disso pra cumprir o projeto Deus não depende de nada disso pra cumprir a promessa Deus quer que a gente tenha duas coisas primeiro fé segundo paciência pra quê? pra esperar o tempo da promessa dele se cumprir sobre a nossa vida ele quer que a gente espere o tempo pra que o propósito dele se manifeste sobre nós ele quer que a gente espere o tempo pra que a promessa dele venha se cumprir sobre a nossa vida o problema é que quando a gente olha pro cenário que a gente vive pros problemas que temos pra dificuldades pros desafios que a vida está nos proporcionando nós não acreditamos que aquilo que ele prometeu vai se cumprir somos nós que duvidamos somos nós que desacreditamos como Abraão como Sara que está ali Deus fez a promessa que o filho veria da sua descendência e não de um jeitinho qualquer só que eles não conseguiram esperar a incerteza a insegurança a incredulidade a inquietação tomou o lugar da fé tomou o lugar da paciência sabe não deixe com que os problemas que você tem na sua vida venha tomar o lugar da fé não deixe com que a insegurança venha tomar o lugar da fé não deixe com que os desafios que a vida está proporcionando você venha tomar o lugar da fé de você crer que Deus pode cumprir aquilo que ele te prometeu e que ele não depende do teu cenário nem das circunstâncias que você está vivendo quando ele quer fazer ele cumpre o tempo é dele a vontade é dele o propósito é dele e eu preciso estar alinhado à vontade dele porque tudo está ligado ao propósito dele Deus fez a promessa num tempo determinado você precisa entender a forma como Deus fala olha o que Deus disse a Abraão num tempo determinado esse tempo aqui não é o tempo de Abraão esse tempo aqui não é o tempo de Sara esse tempo aqui é o tempo determinado por Deus então pare de querer ficar forçando a barra pare de querer ficar querendo que as coisas aconteçam no teu tempo porque não é no seu tempo nem de Abraão nem no tempo de Sara é no tempo de Deus então entenda que Deus tem o tempo dele para cumprir a promessa espera o tempo o tempo já foi marcado o tempo já foi determinado já vai acontecer e quando chegar o tempo de Deus acontecer ninguém pode impedir os projetos eu costumo dizer que quando chega o tempo de Deus até quem tenta atrapalhar ajuda então não se preocupa com esse cenário porque se chegar o tempo de Deus até quem é contrário até quem se levanta até quem critica vai fazer parte para te ajudar para a promessa de Deus se cumprir porque quando chega um tempo meu amigo ninguém pede ninguém consegue intervir o propósito de Deus sobre a sua vida Deus fez a promessa e Deus disse Abraão no tempo certo da sua descendência a promessa vai vir isso aqui também é uma coisa que você tem que prestar atenção da sua descendência quando Deus falou da descendência dele Deus está dizendo que será legítimo como é que vai manter essa legitimidade vai manter essa legitimidade através da sua esposa então a promessa aqui é entre Abraão e Sara que é a mulher dele e não da escrava sabe então Deus não vai fazer coisas na nossa vida que vão surgir de maneira ilegítima de maneira ilegal sabe aí você está vivendo uma vida de forma ilegal e está dizendo é benção de Deus benção de Deus nada Deus não trabalha com coisas ilegais como é que Deus vai abençoar você vivendo de maneira ilegal vivendo a margem da lei vivendo de forma marginalizada como é que você vai viver o projeto de Deus a benção de Deus você procurando caminhar de maneira ilegal você não pode chamar de benção aquilo que foi construído com maldição sabe por isso que Deus disse a promessa vai ser da sua descendência vai vir da sua família vai vir de forma legal aí o capítulo 16 começa dizendo que Sara a mulher de Abraão ela não gerava filhos ou seja ela era estéreo e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era H e disse Sara a Abraão este que o Senhor tem me impedido de gerar entra pois a minha serva essa palavra entra aqui se relaciona com a minha serva se relaciona sexualmente com ela para que através dela você venha me dar um filho é isso que ela está falando o Senhor tem me impedido de gerar então entra na minha serva olha que pensamento terrível que ela tem sabe ela não entendeu que se Deus impediu ela de gerar por que que ela quer forçar a barra se Deus até aquele momento não deu filho por que que ela quer continuar forçando a barra por que que ela quer continuar empurrando por que que ela quer continuar saindo da direção de Deus se ela tem essa consciência olha a cabeça de Sara Deus me impediu de gerar se ela tem a consciência que ela está impedida de gerar por causa de Deus por que que ela está tomando um passo a frente se ela tem a ciência que é Deus que está impedindo é gente que ouve o não de Deus e mesmo ouvindo o não de Deus tenta dar um jeitinho para fazer as coisas acontecerem é gente que sabe qual é a vontade de Deus que até agora Deus a impediu de gerar e como Deus a impediu ela vai tentar dar um jeitinho para a coisa acontecer sabe muito cuidado com isso se Deus fechou uma porta e você fica tentando dar o teu jeito para entrar em caminhos que Deus não tem para você lugares que Deus não tem para você por que? porque isso só vai te ferir e vai gerar mais dor sobre a sua vida como gerou para a vida de Sara como gerou para a vida de Sara porque depois ela se incomodou com H de um modo que ela expulsou H ela ficou com ciúme de H porque achou que os olhos de Abraão tinham se alterado em relação depois que a menina teve filho sabe às vezes você toma uma decisão achando que aquilo ali vai ser o certo só que é errado você sabe que é errado acha que isso vai melhorar e depois isso só aumenta a tua dor só aumenta a tua ferida só aumenta o teu caminho de tristeza mas se você ficasse no projeto de Deus lá atrás quando Deus disse que no tempo determinado se cumpriria você teria evitado muito sofrimento sabe o que eu percebo aqui que existem muitos sofrimentos que nós mesmo que plantamos coisas que nós mesmo construímos na nossa vida que nós mesmos produzimos e que Deus não tinha isso não tinha esse sofrimento para ela não tinha essa dor para H não tinha essa dor para Abraão mas por causa de uma precipitação por causa de uma atitude fora do propósito eles escolheram coisas que não foram de Deus para vida deles por causa da precipitação deixa eu dizer uma coisa para você não vale a pena se precipitar eu sei que tem hora que o coração pulsa que a carne pulsa que você não está vendo nada acontecer aí você fica igual o Sarah eu vou dar um jeitinho para a coisa acontecer não vale a pena se precipitar a precipitação só traz mais dor a precipitação só traz mais sofrimento não vale a pena Deus não precisa do seu jeitinho para fazer o que ele quer Deus não precisa da sua ajudinha para fazer o milagre Deus não precisa da sua mãozinha para fazer nascer a criança você acha que Deus realmente precisa que você dê um jeitinho alguma coisa para facilitar o acesso você não conhece o poder desse Deus que é capaz de abrir porta onde não tem parede abrir porta no teto para fazer um milagre acontecer por quê? porque ele não depende dos recursos humanos sabe o que Sarah está fazendo? ela está tentando dar um jeitinho para a criança nascer só que Deus não precisa do teu jeitinho Deus não precisa da sua precipitação da sua maneira da sua vontade para fazer o milagre ele só precisa que você espere então espera o tempo espera a vontade de Deus ah é difícil é difícil mas vale a pena espera o tempo ah mas tem hora que eu fico muito ansioso aprenda a dominar a ansiedade quem sabe até agora não chegou porque a intenção de Deus permitir tudo isso acontecer é para que a ansiedade seja dominada na sua vida espera o tempo vai valer a pena não deixa a precipitação dominar o teu coração sabe é o que eu digo que o problema não é você ter ansiedade o problema não é você ficar com expectativa porque a ansiedade em si ela dentro de uma normalidade é comum o problema é quando a ansiedade domina você quando você é dominado pela ansiedade e você já não tem mais aquele gostinho de expectativa só mas você passa a agir por causa da ansiedade você passa a se decidir por causa da ansiedade você passa a ser impossível por causa da ansiedade você passa a tomar decisões erradas por causa da ansiedade tudo isso porque não soube esperar o tempo de Deus sabe quem vai nascer Ismael Abraão se relaciona com H que é escrava porque Sara não soube esperar e vai nascer Ismael quem é Ismael filho da precipitação filho da precipitação Deus não teria isso para Abraão não era propósito de Deus mas alguém se precipitou e gerou Ismael e isso gerou grandes consequências para Israel lá na frente inclusive até hoje gera consequência para o povo de Israel porque quem conhece de história sabe que Ismael vai gerar uma nação e o nome dessa nação se chamará Ismailita e vai morar lá para aquelas regiões dos descendentes árabes inclusive hoje os árabes que moram naquela região é tudo descendente de Ismael tudo descendente dele e tem mais essa guerra que existe entre judeu e muçulmano é porque grande parte deles acreditam que o filho primogênito de Abraão é Ismael o muçulmano diz que o primogênito de Abraão é Ismael então quem deveria receber a promessa e a benção de Deus é Ismael e não Isaac que é o segundo filho que é o filho de Sara que biblicamente seria legítimo aí você vê essa guerra entre judeu e essa outra religião do islamismo que uns declaram que a benção deveria ser para Ismael e outros declaram que a benção deveria ser para Isaac tudo por causa de uma precipitação que até hoje gera consequências espera o tempo se precipita não porque toda precipitação ela gera grandes consequências para sua vida consequências que você nem imagina consequências que quando acontecer lá na frente você ia pensar poxa era melhor ter esperado era melhor ter aguardado mais um pouco não se precipita não deixe com que a ansiedade venha dominar o teu coração e guarda isso sempre que Deus prometeu um Isaac para você guarda isso sempre que Deus prometeu um Isaac o diabo se levanta para te oferecer um Ismael eu repito eu repito sempre que Deus prometer para sua vida um Isaac o diabo se levanta para te oferecer um Ismael quem é Ismael? filho da precipitação quem é o Isaac? é o filho da promessa por que o diabo se levanta porque ele quer abortar a promessa de Deus sobre a sua vida então ele vai colocar pratos no teu caminho situações no teu caminho para tirar você da promessa para que Isaac não venha a nascer para tentar abortar o projeto de Deus sobre a sua vida mas não se entregue a esses laços de precipitação não se entregue a esses caminhos de precipitação eu sei que tem hora que as vezes as emoções gritam o coração grita dá vontade de se entregar mesmo de maneira impulsiva mas não vale a pena espera Isaac chegar espera o tempo da promessa espera o tempo de Deus sobre a tua vida por que? porque Ismael vai vir com intenção de atrapalhar o projeto de Deus para você e você quer ver uma pérola um segredo que está aqui no versículo de número 2 do capítulo 16 por que que Abraão caiu? capítulo 16 o verso 2 diz assim e disse Sara e Abraão eis que o Senhor me tem impedido de gerar entra pois a minha serva e porventura terei filho dela e ouviu a Abraão a voz de Sara por que que Abraão cai? porque ele passou a ouvir a voz de Sara toda vez que você para de ouvir a voz de Deus você começa a ouvir a voz de outras pessoas que não vem de Deus quando você para de ouvir a voz de Deus você dá ouvido a voz da carne a voz de Sara a voz das emoções a voz do coração a voz do que os outros falam pra você só que lá no capítulo 15 Abraão já tinha ouvido a voz de Deus por que que ele trocou a voz de Deus pela voz de Sara? a voz de Deus era espera o tempo a voz de Sara era se relaciona com a minha escrava e me dá um filho sabe por que que a gente troca aquilo que vem de Deus pelo momento da vida por que que a gente troca aquilo que vem do Senhor pelos momentos que nós estamos passando por que que nós somos capazes de abrir mão da voz de Deus pra querer a voz do homem tendo em vista que a voz do homem não vai cumprir o propósito sobre a minha vida é muito melhor ouvir a voz de Deus sabe qual foi o erro de Abraão? é que ele parou de ouvir a voz de Deus pra dar ouvido a voz de Sara Deus já tinha falado com ele já tinha dito pra ele que a promessa ia se cumprir só que mesmo assim ele preferiu ouvir a voz de Sara qual é a voz que você vai preferir ouvir nessa manhã? você quer ouvir a voz de Deus ou vai ouvir a voz das suas emoções? qual é a voz que você quer ouvir nessa manhã? você quer ouvir a voz do Espírito ou vai dar lugar à sua carne? qual é a voz que você quer ouvir nesse dia? você quer ouvir a voz do Senhor Jesus ou você quer ouvir a voz das suas emoções? será que você não consegue perceber que toda vez que você dá ouvido a voz de Sara você peca toda vez que você troca a voz de Deus pela voz de alguém você cai toda vez que você troca a voz de Deus pela voz do teu coração você se perde quantas vezes você tem que se perder quantos navios tem que se afundar quantas casas tem que se quebrar quantos ventos tem que soprar quantos problemas você vai ter que passar pra você entender que não vale a pena trocar a voz de Deus pela voz dos homens fique com a voz de Deus não troque a voz de Deus por nada não deixe com que a voz das suas emoções venham dominar o teu coração não deixe com que essa situação venha dominar você sabe o diabo está te perseguindo está te atacando pra você agir pela ansiedade pra você agir pelos impulsos pra você agir pelas emoções pra você agir segundo as suas vontades e você não está percebendo que essas vozes que gritam só estão te levando pra longe de Deus espera Isaac vai valer a pena é o tempo da promessa é o período da promessa o diabo ouviu quando Deus te fez a promessa o diabo estava o diabo estava perto quando Deus te fez o propósito aí o que ele fez colocou mulheres no teu caminho abriu portas pra você o que o diabo fez colocou você em várias situações pra quê? pra tentar abortar o projeto de Deus sobre a tua vida pra tentar te levar pra outro caminho para de ficar tentando dar jeitinho para de ficar tentando ah se Deus disse não pra mim então eu vou dar o meu jeito você vai se arrebentar todo meu filho e tem gente que já quebrou a cara uma vez duas vezes três vezes e continua quebrando a cara e não aprende você não entende que quanto mais você se precipita mais sofrimento você traz pra você você não entende que quanto mais você é dominado pela ansiedade mais dor é causado ao teu coração a tua alma e das pessoas que estão perto de você então não se precipite espera o tempo vai valer a pena você vai ver que aquilo que Deus tinha preparado pra você era infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que a sua ansiedade poderia te dar espera o tempo você recebe essa palavra então escreve aqui embaixo nos comentários reproduz alguma coisa pra mostrar que essa palavra está gerando efeito na sua vida coloca no comentário eu vou esperar o tempo de Deus eu prefiro a voz de Deus eu prefiro confiar no Senhor eu não vou me precipitar eu vou esperar o meu Isaac eu vou ficar debaixo da palavra de Deus não sei coloca alguma coisa pra mostrar que essa palavra está gerando efeito na sua vida eu vou esperar o tempo do Senhor eu quero ver a promessa de Deus se cumprir eu estou debaixo dessa palavra eu não vou me precipitar eu não vou deixar a ansiedade me dominar eu não vou ser dominado pela minha carne pelas minhas emoções pelas minhas vontades eu não vou deixar o mundo dominar o meu coração eu não vou ouvir as vozes de Sara eu não vou ouvir as vozes do mundo eu não vou ouvir a voz da carne eu vou ouvir eu vou ouvir a voz do Senhor eu quero ouvir a voz de Deus Pai nós queremos orar a Ti nessa manhã e Te agradecer por essa palavra poderosa porque o Senhor é Deus que cumpre o Senhor é Deus que promete o Senhor é Deus que faz e eu sei que no meio do caminho vai se levantar muitas coisas pra tentar nos tirar dos Teus propósitos mas acende a chama no coração dessa pessoa pra que ela continue crendo com fé com expectativa em Ti e pare de ouvir a voz do mundo pare de ouvir a voz da carne pare de ouvir as coisas que estão lá fora e passe a ouvir a voz do Teu Espírito que o Senhor fale com ela que o Senhor palestre com ela e que a Tua Palavra gere cura vida transformação e libertação ajude o Teu servo a Tua filha a esperar o tempo no nome de Jesus amém e amém glória a Deus querido que bom que você recebeu essa palavra tenho certeza que Deus falou muito ao teu coração diz aí a mensagem foi forte hoje né Deus falou muito em direção a sua alma então te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã traz um amigo chama um colega convida alguém de repente alguém que ainda não conhece esse canal convida pra que venha receber contigo novamente dessa palavra que nós pregamos aqui para você tá bom se você quiser ser um patrocinador desse canal aqui na descrição desse vídeo tem aqui o número da nossa conta que você vai poder estar semeando pra estar nos ajudando no ministério colaborando e eu tenho certeza que toda semente vai gerar frutos e você vai nos ajudar a divulgar o evangelho de Jesus que Deus te prospere multiplique te abençoe e fique firme diante do Senhor esperando o tempo não deixe nada dominar a tua vida não deixe a ansiedade a precipitação as emoções dominarem o teu coração sempre vai valer a pena esperar o tempo de Deus e cuidado com esses laços que o inimigo tá levantando pra tentar tirar você do caminho sai da rota não fica no caminho fica na vontade de Deus que é muito melhor aquilo que Deus tem preparado pra você Deus te abençoe fica na paz Deus te abençoe Deus te abençoe